A Prefeitura de Diamantino divulgou que o número de famílias atingidas pelas fortes chuvas subiu para quase 50. Todos os desabrigados estão sendo levados desde a tarde de ontem, dia 17, para hotéis da cidade. A Defesa Civil, conforme o Poder Público, está realizando vistorias para tentar evitar casos de deslizamento e rompimento de barragem. Segundo o município, a Secretaria de Assistência Social está visitando as famílias para verificar a necessidade de realocação para a rede hoteleira. A Prefeitura também disse que foram disponibilizados alimentos e água para as famílias. Agora o município faz uma campanha de doação de móveis, eletrodomésticos, roupas e outros utensílios. Foi anunciado nesta quinta-feira estado de calamidade pública que será apreciado pela Câmara Municipal de Diamantino. Em seguida, a situação precisa ser reconhecida pelo governo do Estado e, por fim, pelo governo federal. Com isso, a Prefeitura espera poder remanejar o seu orçamento e receber recursos da União e do governo de Mato Grosso para prestar socorro às vítimas. Vários registros foram feitos por moradores na madrugada de quinta-feira, mostrando como alguns pontos da cidade foram afetados. O bairro da ponte foi o mais atingido. A água subiu cerca de dois metros dentro das casas. Ao todo, cinco bairros do município tiveram alagamentos. A cabeceira de uma ponte na rua da Universidade Estadual de Mato Grosso caiu. Em outro ponto, a passarela para pedestres de uma ponte foi arrancada pela força da água. Neste vídeo, os moradores buscam por abrigo em cima de um muro, já que a água tomou conta da residência. A escola estadual Castorina Sabo Mendes ficou completamente alagada. De acordo com a Prefeitura de Diamantino, houve queda de ponte, estradas vicinais ficaram interditadas e famílias ilhadas. Doações para as famílias da enxurrada em Diamantino poderão ser feitas no Centro de Eventos Juarez de Abreu e na sede da Secretaria de Assistência Social. A situação, a geladeira lá, infelizmente perdemos tudo.